Eu disse sim pra você Foi no primeiro olhar Eu disse sim pra nós dois Até o fim Eu disse sim, vou dividir Os meus momentos com você Eu disse sim, vou estar aqui Quando você precisar Dias de sol, dias de chuva De ventania ou calmaria Eu disse sim, quero viver A minha vida inteira com você Eu amo o seu jeito de me fazer sorrir Amo as surpresas E o seu olhar pra mim Dizendo que me ama Eu amo o seu jeito De me entender Eu amo a sua voz A me dizer que vai me amar até ver Desde o primeiro sim Eu disse sim Eu disse sim, quero viver A minha vida inteira com você Eu amo o seu jeito Eu amo o seu jeito de me fazer sorrir Amo as surpresas E o seu olhar pra mim Dizendo que me ama Eu amo o seu jeito de me fazer sorrir Eu amo o seu jeito de me fazer sorrir Desde o primeiro sim Desde o primeiro sim Desde o primeiro sim Eu disse sim Eu disse sim para o amor Quando encontrei você Deus disse sim Deus disse sim Deus disse sim para nós dois E nos abenço Eu amo o seu jeito de me fazer sorrir Amo as surpresas E o seu olhar pra mim Dizendo que me ama Eu amo o seu jeito de me entender Amo a sua voz A me dizer que vai me amar até o fim Desde o primeiro sim Desde o primeiro sim Desde o primeiro sim Eu já sabia Que era até o fim Eu acho que vai me amar até o fim Amém